Uma operação da Polícia Civil de Quixaramobim cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão em uma concessionária de veículos, resultando na prisão em flagrante de um homem de 58 anos, suspeito de adulteração veicular. A ofensiva contou com o apoio da Perícia Forense do Estado do Ceará, a PFOS. Na ação, sete veículos foram apreendidos. As investigações policiais iniciaram logo que equipes à delegacia de Quixaramobim tomaram conhecimento de que duas pessoas haviam comprado os veículos em um estabelecimento comercial e que os carros estavam com sinais identificadores adulterados. De posse das informações, policiais civis representaram pelos mandados de busca e apreensão. Com as ordens judiciais em mãos, as equipes se deslocaram para o estabelecimento comercial, onde flagraram o proprietário do comércio, identificado como Francisco Antônio Gomes de Almeida, com antecedentes criminais por receptação, porte legal de arma de fogo e crime contra a fé pública, em posse de duas motos com sinais adulterados, prontos para serem vendidas. O delegado de Quixaramobim, doutor William Lopes, detalhou a operação e como as investigações iniciaram. Na verdade foi uma operação policial onde o objetivo era de fato esclarecer esses crimes que vêm ocorrendo corriqueiramente na cidade de adulteração de veículos. Como a gente já tinha indícios dessas vendas partirem de uma concessionária específica, foi solicitado junto à justiça os mandados de busca e apreensão e conseguimos apreender alguns veículos adulterados já comprovadamente com laudo. A grande maioria dos veículos, como o laudo demanda um certo tipo de tempo, ainda estão sendo confeccionados, mas a gente já tem a convicção, inclusive com laudo específico, de duas motocicletas que foram de fato, tiveram seu chassi adulterado. Em pelo menos três situações tivemos pessoas presas, porque o crime do artigo 311 hoje, ele engloba até a figura de você conduzir um veículo adulterado, manter em depósito, expor à venda. Então são muitos núcleos que você pode enquadrar a pessoa. Então, três pessoas já conduzidas, a gente viu que a investigação ia nesse caminho e solicitamos à justiça, por meio da representação, autorização para verificar. Vale ressaltar o trabalho da perícia forense, que é a polícia técnica, a perícia técnica que foi junto com a gente até o local, lá fizeram essa análise prévia e, posteriormente, os laudos de constatação estão saindo à medida que está sendo confeccionado pela perícia forense. Eu representei pela prisão preventiva, no caso, pelo histórico já de alguns processos, pelo volume para a garantia da ordem pública, até porque a gente ainda está em investigação em relação a outros veículos. e, enfim, como eu falei anteriormente, hoje o artigo 311 não deixa muito... A pena é elevada, a pena é de 1 a 5. No caso que foi flagranteado, já é uma pena já superior a 5 anos, porque é na atividade comercial, então é uma pena já mais elevada. Então ele ficou preso em decorrência dessa ação delituosa e está comercializando esses veículos adulterados. O delegado fez ainda um alerta à população quando comprar um veículo. Como é uma situação que pode, de certa forma, denegrir o patrimônio de muita gente, porque um veículo, às vezes, as pessoas passam uma vida inteira juntando dinheiro para comprar um veículo. A gente conseguimos levantar um material, vamos chamar outras pessoas para que a perícia seja feita em outros veículos e, se de fato se constatar que o veículo está adulterado, vai ser apreendido, a gente vai fazer o procedimento. Mas essas pessoas não se preocupem que a gente vai chamar na delegacia para fazer o procedimento da melhor forma. E, caso se constate que está tudo ok, a pessoa já fica tranquila também para rodar, para negociar e fica de alerta. Foi bom você ter perguntado para essas pessoas que compram veículos achando que estão comprando qualquer bem móvel. E não é assim, tem toda uma formalidade e você precisa se certificar. Ou seja, comprou o veículo, transfere imediatamente, porque você fica resguardado. A defesa de Francisco Antônio revelou em nota que está tomando todas as medidas legais sobre o caso e que acompanhará de perto as movimentações. Reforçou ainda que outros clientes da concessionária apresentaram declaração informando terem negociado veículos de maneira normal e sem qualquer problema documental.